Olá, pessoal! Como vocês estão? Mais uma vez estamos aqui para brincarmos. Vocês se lembram que na aulinha nós utilizamos os cones e os rolos de papel higiênico para fazermos música? Para marcarmos o curso, para imaginarmos alguns objetos. Você se lembra? Então, nós vamos utilizar novamente este objeto para fazermos uma oficina. Mas o que é uma oficina? É o momento que temos para poder criar, para podermos inventar, utilizar materiais como tesoura, fita e o próprio rolinho. Tá certo? Então, para hoje, nós vamos utilizar um rolinho de papel higiênico. Se você tiver o cone, também pode servir. Ou esse maior aqui. Vamos precisar de durex. Se você tiver em casa, alguma fita colante. Vamos precisar de um pitilhozinho, um cordão, um barbante, um pedacinho assim. E também vamos precisar de uma folha qualquer. A folha que você tiver aí, que possa amassar, que você possa rasgar. Tá certo? E nós vamos construir um objeto musical. Você adivinha qual é? Vou dar uma dica. O meu objeto musical tem fio. O meu objeto musical utiliza nas mãos. O meu objeto musical tem de vários tamanhos. O meu objeto musical tem várias cores. A gente pode encontrar dourado, preto, rosa. Eu já vi vermelho. Adivinhou qual é? Vou revelar. O instrumento musical que nós vamos fazer hoje se chama microfone. Microfone. É um instrumento musical? Sim. Porque através dele, os cantores e as cantoras utilizam para cantar. E através dele, o som é amplificado naquelas caixas grandes. Então, o microfone é muito importante para um apresentador, para um cantor, em um show, para as pessoas falarem em público. Por quê? Porque através dele, o som vai ser captado naquela boquilha chamada e o som é transmitido através das caixas. As caixas bem grandes que ressoam o som que a gente fala aqui e produz. Certo? Então, para começar, nós vamos pegar o rolinho. Olha, pega o rolinho, deixa fácil. Vamos pegar também a folha. E você vai amassar a folha. Fazer uma bolinha. Amassa bem. Até ficar uma bolinha assim, ó. E aqui vai ser a cabecinha do microfone. E aí você vai precisar da fita. Corta um pedacinho de fita. E você vai prender a cabecinha com a fita no rolinho. Certo? Mais um pedacinho. Para ele ficar bem seguro. Isso. Depois de colocar essa parte de cima do microfone, nós vamos prender o fio. Você pega o barbante. Olha. Um cordão, um fitilho, se você tiver. E nós vamos colocar aqui por baixo, olha. Embaixo e por dentro, ó. Para não aparecer a fita. Isso aqui que vai ser o fio, ó. Que o microfone tem o fio. O cantor às vezes segura assim o fio, né? Pronto. Está pronto o nosso microfone. O nosso instrumento musical. E aí, você conseguiu? É bem fácil. Fica a dica. Se você não tiver o material, você pode fazer depois. Tirar foto. E mandar para nós. Para nós vermos a sua criação. Está certo? Vamos cantar uma música? Vamos? Vamos cantar com o próprio? Vamos cantar alecrim? Você sabe cantar alecrim? Eu acho essa música tão linda. Alecrim, 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 dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Que a flor do campo é o alecrim. Que a flor do campo é o alecrim. Um abraço, pessoal. Foi bom estar com vocês. Oi, meninada. Meninada, chegou a hora da oficina. É, isso mesmo. Esse momento é o momento em que a Proelisa vai ensinar para você a fazer um brinquedo. A construir um brinquedo. Com aqueles objetos que provavelmente iam para o lixo. É, lixo, aquele lixo de casa que vocês iam jogar fora. Pois nós não vamos jogar fora. Vamos guardar todos os rolinhos de papel higiênico que forem, isso, que forem acabando em casa. Aí vocês vão guardar. Quando vocês tiverem uma quantidade, assim, deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. É bom contar, né, meninada, para a gente não se atrapalhar. Olha só quantos eu tenho. Quanto mais vocês tiverem, melhor. Porque nós vamos construir um brinquedo de encaixe. Um brinquedo de montar. Isso mesmo. Vocês gostam de brincar de brinquedo assim? Eu adoro. Porque dá para a gente transformar em várias coisas, não é? Então, a Proelisa vai ensinar para vocês a fazer esse brinquedo com os rolinhos. Deixa eu ver quantos que eu tenho por aqui. Ó. Vamos lá, hein. Contem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis rolinhos. Ai, Proelisa, mas eu consegui juntar dez. Maravilha. Ai, Proelisa, mas eu consegui juntar vinte. Melhor ainda. Quanto mais rolinhos vocês tiverem, mais divertida, fica a brincadeira. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, vamos para a nossa oficina. A Proelisa já explicou que vamos usar rolinhos. O que mais que vamos usar? Vamos precisar de uma tesoura. Ó. De preferência, uma tesoura sem ponta. Meninada que não souber ainda utilizar a tesoura, é bom pedir a ajuda de um adulto. Tá, meninada? Não esqueçam. Tá? Pede ajuda e depois prepara o brinquedo. Isso mesmo. Vamos usar pincéis, porque a gente vai utilizar, tan, 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 tinta. Isso. Vamos utilizar tinta para que o nosso rolinho fique bem colorido. Ai, Proelisa, e se não tiver tinta? Sem problema, não. Dá para vocês utilizarem canetinhas e desenhar no rolinho para fazer com que ele fique todo coloridinho com os desenhos feitos por vocês. Tá bom? Eu vou fazer assim. Vou fazer um com desenho. Eu vou pegar aqui, ó. Minha canetinha que cor é essa, meninada? Hum, vermelha. E vou fazer uns desenhos vermelhos no meu rolinho. Isso. Esse aqui vai ficar assim, ó. Todo de canetinha vermelhinha. Ai, que legal. Que legal, meninada. Desenhar é muito legal. Vocês gostam de desenhar? Proelisa adora desenhar. Isso mesmo. Olha só. O rolinho feito todo de canetinha vermelha. O de vocês pode ter o desenho que vocês quiserem. E agora, a gente precisa fazer o que nesse rolinho? Dá um picotinho nele. Um picotinho para a Elisa. É, um cortezinho assim, ó. Um corte aqui. Corta aqui. Corta aqui. Isso. Quantos cortes eu fiz? Um, dois, três cortezinhos. Estão vendo? E aí, vocês podem fazer de um lado e podem fazer também do outro lado. Isso. Porque a ideia é que um brinquedo se encaixe no outro brinquedo. Isso, um rolinho se encaixe no outro. Porque aí vamos poder transformar em várias coisas. A gente pode fazer um castelo. Um castelo de uma princesa. Ou uma casa de uma bruxa. Muito má. Agora, vou pegar outro rolinho e vou fazer esse com tinta. Pode ser? Vou colocar aqui um pouquinho de tinta no potinho. Que é para não fazer muita meleira, né? Isso. A gente molha o pincel e manda ver aqui na pintura, ó. Nossa, como vai ficar lindo. Meu, está ficando lindo, ó. Eu vou dar uma dica para vocês de segurar assim, ó. Com a mãozinha por dentro. E vai rolando. Isso. Não precisa, meninada. Por muita tinta. Por quê, Proeliza? Porque se colocar muita, muita tinta, o que vai acontecer? Vai demorar muito para secar. Isso. E aí vai molhar demais o nosso rolinho, que é feito de papelão, né, meninada? Então, se a gente molhar demais, ele pode ficar até molinho demais. E aí a gente não vai conseguir depois brincar com ele. Vai demorar muito para poder endurecer. Olha só. Rolinho pintado com sucesso. Sucesso. Isso. Agora a gente vai fazer o picote. Lembram dos picotes? A gente picota aqui, picota aqui, picota aqui. Dá para picotar aqui também. Agora eu vou picotar do outro lado. Porque a gente vai montar um brinquedo de brincar de montar, né? E agora, meninada, olha. Esse rolinho que eu picotei, ele vai encaixar no outro rolinho. Isso. E aí, à medida que a gente for encaixando esses rolinhos, a gente pode ir transformando em um castelo ou em uma, o que mais? Em uma montanha. No que vocês quiserem. Sabe o que é que vale? Vale usar a imaginação. Isso. A imaginação. E criar o que vocês imaginarem. Que tal? Gostaram? Gostaram de aprender esse brinquedo? Eu adorei ensinar para vocês. E espero que vocês se divirtam bastante. Até mais, meninada. Tchau. Tchau.